Ah, que eu ia deitando a câmera ao show. Enfim, corta. Olá, minhas belezas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Finalmente, eu já decidi trazer um vídeo para vocês que eu já não fazia há quase uma semana ou coisa e tal, por aí. Bom, eu hoje trago-vos um vídeo a falar sobre o Boticário. É verdade. Eu já tinha postado lá na fanpage qualquer coisa a dizer que eu tinha recebido uns produtinhos ou que eu tinha ido lá à loja do Boticário, ganhei uma maquilhagem. Então é esse vídeo que eu vou vos trazer hoje e vou explicar a vocês como é que eu fui lá parar e como é que eu trouxe esses dois miminhos lá do Boticário. Como vocês já repararam, eu tenho andado à busca de parcerias aqui para nós. Eu acho que o canal está a crescer, assim, muito rápido. Já vamos a caminho dos 800 inscritos. Eu nunca cheguei em nenhum canal que eu tive anteriormente. Acho que nunca cheguei a 400. E eu estou muito feliz por estarmos a conquistar de dia para dia mais subscritores, mais gente aqui para o canal. E então eu tenho andado a contactar algumas empresas. Como é óbvio, umas aceitam, outras não aceitam, outras não podem de momento aceitar parcerias, mas lançam desafios. E então, como vocês já sabem, eu adoro o Boticário e eu até já tenho desenhas e vídeos aqui no canal a falar sobre a marca, sobre a empresa. Realmente são produtos de ótima qualidade e diferentes, cheiros muito diferentes e eu acho que vale muito a pena cada cento e me investir. Então, tentei a minha sorte, entrei em contacto com o Boticário a perguntar se queriam fazer alguma parceria com o meu canal e tudo mais. Passadas algumas semanas, eu fui contactada pela Francisca, que é a Relações Públicas do Boticário e ela disse-me que não estavam a aceitar mais parcerias até ao fim do ano, mas que ela me queria lançar um desafio. E o desafio era eu escolher dois produtinhos lá do site do Boticário que eu gostasse muito para testar. Eu fiquei extremamente feliz, como é óbvio, e aceitei. Fui lá ao site e, a princípio, eu queria, era, um hidratante para a face da linha Nativa Spar Giloterapia, se não estou em erro. E o outro seria uma base, porque eu ainda não tive a oportunidade, ou não tinha tido a oportunidade, de testar nenhuma maquilhagem do Boticário. E então, eu tive muita curiosidade em testar as bases do Boticário, as da linha Make B. Vocês desculpem a minha voz, mas hoje está péssima. Pronto. E então, como vocês já sabem, tem a base líquida da Make B e tem a base em stick. E eu fiquei indecisa sobre as duas. Falei com a Francisca e a Francisca disse que era melhor eu ir lá à loja do Boticário, que lá eu poderia testar os produtos e saber um pouquinho mais sobre eles, qual aquilo que seria melhor para mim. E assim eu fiz. Então, depois eu fui lá à loja, combinamos um dia, e lá fui eu, toda contente, mas a Diana, que é uma amiga minha. Fomos as duas. E mal eu cheguei lá, e fui super bem atendida, como sempre-se. Só que dessa vez eu fui como blogueira, youtuber. Foi a primeira vez que eu fui me apresentar num sítio com este título. Mas eu fui super bem recebida. Quem me atendeu foi a Rita Roque. Um beijinho enorme para ti, Rita, que eu sei que tu vais ver esse vídeo. E foi uma tarde muito bem passada. A Rita, muito simpática, nós fartamos de rir. A Rita fez-me uma maquilhagem lá no local. Vocês vão ver depois aqui ao longo do vídeo que eu vou colocar, não sei se vai ser no fim, não sei ainda. Ela fez-me uma maquilhagem com os produtos do Boticário, da maquilha... Sim. Fez-me uma maquilhagem com os produtos do Boticário, que eu ainda não tinha tido oportunidade para os testar. E aí também tirei a dúvida, porque eu estava indecisa entre as duas bases e não sabia qual delas é que eu queria levar. Então, a Rita, muito simpática, numa parte do meu rosto, ela aplicou uma base em stick e na outra parte a base líquida. Eu confesso que quando lá fui, estava mais inclinada para a base líquida, porque eu achei que ela iria ficar melhor no meu rosto. Só que enganei-me redondamente. Quando eu cheguei lá e assim que ela acabou de me aplicar a base líquida, eu disse logo, esquece, eu já sei qual é a base que eu quero levar, quero levar a base em stick. Gente, eu fiquei fascinada com a base em stick. Ela fica super bem na minha pele. Eu tenho pele normal seca. Eu já tive pele oleosa, bastante oleosa, mas eu não sei o que é que se passa comigo, que ela agora está normal seca. E aqui na zona T, principalmente aqui entre as sobrancelhas e à volta do nariz, ela é extremamente seca e até chega a escamar. E então eu decidi trazer a base em stick porque eu gostei muito da aplicação. Vocês, quando utilizam essa base, vocês não sentem que estão a utilizar base. Não fica aquela coisa pesada, apesar de ela ser em stick. Esse foi um dos pontos positivos que eu gostei bastante na base. Eu cheguei lá à loja do Boticário, devia ser umas duas horas da tarde, mais coisa, menos coisa. Saí de lá, fui à minha vidinha, depois fui para casa do meu namorado e tal e só cheguei à minha casa aí por volta da meia-noite e meia, uma da manhã. E eu digo-vos que a base e a maquilhagem no geral durou estas horas todas. Desde as duas da tarde de eu depois de ter estive lá, não é? No Boticário e tudo, a conhecer mais algumas coisas. Depois eu saí de lá, fui com a Diana para cá, para lá, para um lado e para o outro. transpirem um pouquinho, não é? Mas a base continua intacta. A base, a maquilhagem, o blush, o bronzer, tudo. Fica tudo no site e isso deixou-me assim, tipo, fantástica, porque é isso que normalmente a gente procura numa base. Ela é a cor beijo claro, sim, eu sou muito branquinha e então a gente roda aqui em baixo e o produto sai. Como é que eu aplico e como como é que me foi aplicado no rosto? Foi da seguinte forma, a gente se desenrosca aqui um bocadinho, vá aplicando em certas partes do rosto e eu peço com um dual fiber ou um pincel lápis, tipo esse, porque eu não tenho aqueles pincéis assim com tondinhos de base ainda, mas eu gosto de aplicar com esse pincel e depois eu venho com o dual fiber e vou polindo mais a pele. No primeiro dia que eu o trouxe, eu fiquei um pouco desiludida com ele, confesso, porque eu estava naquela altura que a minha pele estava nesta zona aqui e à volta do nariz, estava a escamar, estava extremamente seca, muito, muito seca mesmo, toda cheia de mania, fui aplicar a base e ficou, gente, tipo horrível, horrível. Sabem quando você, por exemplo, no lábio, quando vocês têm os lábios secos e vão aplicar batom, fica aquelas pelinhas tipo a sair, não sabem? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando eu apliquei a base, mas isso também é óbvio, não é? Então eu agora procuro sempre hidratar primeiro a minha cara, não é? Para quando for aplicar a base ela fique assim, tipo, como vocês estão a ver, não é? Direitinha, sem peles de sair, não é? Mas assim, no geral, isto é, tipo, a adorar a base, eu acho que esse tipo de base em stick são mais adequadas, pelo menos na minha pele, eu creio que vai ser melhor a utilizar no verão do que propriamente no inverno, mas eu continuo a utilizar, sempre que eu não estou com a pele a escamar, eu utilizo a base, porque eu gosto mesmo da aplicação, não é da aplicação, mas gosto da forma como ela fica no meu rosto. Ela é de cobertura média a alta, se eu não estou em erro, ok, está aqui, ela oferece excelente cobertura, a sua textura macia e de toque seco proporcionam fácil espalhamento com efeito matte e aveludado, como eu já vos tinha dito. Mantendo a hidratação da pele, a fórmula possui vitamina E, FPS 20 e UVA, que protegem a pele dos efeitos nocivos do sol, prevenindo o envelhecimento precoce e os donos causados pelos radicais livres. Contém ainda difusores ópticos que dissimulam a aparência de imperfeições como as linhas finas, é oil free, óleo free, óleo free, indicado para peles normais e oleosas dermatologicamente testado. Mais informações vão ficar lá no blog para que este vídeo não fique muito longo, eu acho que está a ficar enorme. O próximo produto que eu trouxe para testar foi da linha argila ou terapia, como eu disse no início do vídeo, eu estava para trazer o hidratante de pele, mas a conversar com a Rita decidi trazer o pré-shampoo que eu acho que muitas de vocês já conhecem e, gente, eu digo-vos que eu adoro, 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 adoro este produto, a série. Ainda bem que eu trouxe, eu não sei, pronto, se o hidratante para de pele também é bom, mas eu vou ter oportunidades depois de lá ir comprar, mas eu trouxe o pré-shampoo porque a Rita disse que para quem tem cabelo oleoso é excelente esse produto porque ele deixa a raiz assim um pouquinho mais sequinha para se não estar a lavar o cabelo todos os dias e tudo mais e eu tenho que concordar com a Rita porque realmente o produto é bom, eu tenho cabelo a raiz do cabelo oleoso e o raiz do cabelo seco e o que é que acontece quando eu estico o cabelo é que no dia a seguir eu tenho que lavar quer eu queira quer não e com isto eu consigo passar pelo menos um dia sim um dia não e se eu faço chapinha eu consigo ficar sem lavar o cabelo por mais um dia portanto eu gostei bastante ele tem partículas esfuliantes como ele diz aqui é um tratamento intensivo e esfolia levemente o corpo cabeludo deixando os cabelos mais suaves ele é um pré-champo purificante é porcaria do avião a esta hora da noite